Essa fez parte, faz parte, até hoje, na vida de tanta gente, né? Fez parte da minha vida, essa música. Cristo é pedra fina, pedra de esquina, pedra angular Cristo é rocha pura, toda criatura pode segurar Esta rocha é Cristo e todo imprevisto pode resolver Todos meus pecados serão perdoados Cristo tem poder, Cristo tem poder E sabe lutar Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá Cristo tem poder e sabe lutar Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá Esta rocha é água e quem tem suas mágoas, Ele vai tirar Nunca estou sozinho, Cristo é meu caminho Nele tem o paz, tem o paz verdadeira E quem nessa rocha, firmada está Cristo tem poder e sabe lutar Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá Cristo tem poder e sabe lutar Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá